FAMILIA, ESTAMOS AQUI MAIS UMA VEZ, CANAL GOBLIN, CERTO? FAMILIA, EU VOU TAR TENTANDO DEIXAR NA TELA NESSE EXATO MOMENTO TÁ ROLANDO AÍ UMA LOCALIZAÇÃO DE UMA ARMADURA QUE EU SAI PRA FAZER UMA VARREDURA, PEGAR UMA PARADA, PEGAR UMA SUCATAS, DAR UMA LIMPADA NO LOCAL E EU ACHEI ESSA ARMADURA AI, CERTO? VOU TAR MOSTRANDO A LOCALIZAÇÃO AÍ NO MAPA NO CAUORT PRA QUEM QUISER PEGAR, VAI TAR LÁ E DEPOIS VAI TAR ENTRANDO AÍ A LOCALIZAÇÃO DE UM REATOR, REATOR ESTELAR É ESSE O NOME EU ACHO QUE EU ENCONTREI LÁ NO ÚLTIMO LOCAL QUE A GENTE FINALIZOU AGORA QUE A GENTE LIMPOU QUE TINHA UNS VERME MALDITO LÁ E LÁ EU VOLTEI PRA DAR UMA LIMPADA E TINHA UM REATOR LÁ E EU ENCONTREI E MARQUEI AÍ NO MAPA AÍ PRA VOCÊS VEREM TAMBÉM CERTO? FORA ISSO, ESTAMOS MAIS UMA VEZ AQUI NO CAUORT CERTO? E HOJE, AH NESSAS VARREDURAS, VAMO ABRI AQUI O MAPA NESSAS VARREDURAS, EU MARQUEI AQUI PORQUE EU VI QUE TEM UNS LOCAIS PRA DESCOBRIR AQUI TEM UMA PASSADA RÁPIDA LÁ A ARMADURA QUE A GENTE PEGOU PUTTA TÁ TRAVANDO PRA CARAMBA AINDA A ARMADURA QUE A GENTE PEGOU ESSA AQUI CERTO? AS OUTRAS LUSES QUE EU TÁVA USANDO TÁVA ALI ENTÃO VAMO LÁ AH E OUTRA COISA EU DESCOBRI COMO QUE USA AQUELAS MÁQUINAS LÁ DE MISTURA REFRIGERANTE DA NUCA COLA E AI A GENTE FAZ ESSAS 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 NUCA BUS É DAS NUCA MIX EU VOU ACHAR UMA DESSAS MÁQUINAS E VOU FAZER E AI EU JÁ DEIXEI AQUI TUDO COMO É QUE CHAMO? COMO É QUE CHAMO? É... POTA MANO TÔ ESQUEcendo MUITAS PALAVRAS UTIMAMENTE COMO FAVORITOS ALI PORQUE A GENTE TEM QUE USAR VÁRIAS DELAS PRA AGENTE MATAR ALGUMAS CRIATURAS SOBRE O EFEITO DESSAS NUCA MIX PRA DESBLOQUEAR UMA OUTRA CONQUISTA VAMO TENTAR NÃO PERDER NADA AQUI DE CONQUISTA DO DA NUCAWORD PRA AGENTE PRA AGENTE SÓ VOLTAR AQUI SE PRECISAR MESMO AS COISAS VÃO MELHORAR NÃO CUSTA NADA ENTENER VAMOS VAMOS SAIR POR ESSE LADO AQUI AH INCLUSIVE AQUI DESCOBRI ESSE CAMINHO QUE A GENTE PASSA POR CIMA DAQUELA PARADA QUE A GENTE PASSA ALI POR DENTO IGUAL A UM RATO ESSES CARA SÃO FILHA DA PUTA NÃO E O LOCAL QUE EU MARQUEI TÁ PRA LÁ TÁ PRA LÁ TAMO ASSIM TAMO ASSIM TAMO TÁ PRA CÁ CARAI TAMPO DE NOVÉ POR QUE TEM QUE DESCER PELO ELEVADOR CERTO LÁ NO LOCAL QUE ELE FICA É PRA CÁ VAMOS SALVAR AQUI E ALI É O OS PARADOS DO PARADOS DO PARQUE MESMO MAS VAMOS VER AQUI DEVE SER TERRITÓRIO DE GANG DEVE SER TERRITÓRIO DE GANG EU TOU USANDO ESSA ARMA DE FOO AQUI MAS ELA TÁ MUITO APELÃO EU TOU SEM BALA DELA É BOM QUE EU QUE EU USO OUTRA NOSSA NÃO VAI TER NEM CONVERSA FIXO FIXO, OS CARA TÃO TRETANDO ENTRE ELES MEMA FIXO, ELE BRINGANDO FIXO, ELE BLINGANDO Se você pode pegar algo, é seu. Tenho certeza de que quer se incomodar com isso. Tem que correr atrás do que quer pegar. É a galera hostil, hostilidade total no Coworks. Olha o que eu achei. Boa. Boa. Pega tudo esse porra. Nossa. Vamos. 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 Pensi que era uma espada e era uma pá. O item que está vendo é só ver. Entendi. A galera chegou chegando, vamos ter uma revestinha. Museu da Pá, aí é foda, agora que eu entendi, é deu para pegar uns steampag. E aí chefe, você é o chefe supremo. Ei. Preciso. Set. Vamos lá. Bom, lugar bem estranho. Museu da Pá é foda. Não é de frente isso aqui. Vamos subir, vamos subindo. Vou marcar aqui, na loucura do próximo local. O que tiver de local no meio do fundo, minha rede do squad. Vamos lá. Certo, não posso esquecer de usar as no caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Opa. Tem um local para cá. Movimento no perímetro detectado. Possível unidade furtiva na área de operações. Vamos lá. 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 Sim. Vem a Javika, Zer. Cuidado, chefe, estamos sozinhos. Acho que vai ver. Acho que vai dar ruim aqui. Hum... Eu ouvi barulho de ficção científica. Não vai sobrar nada de você quando eu terminar. O elevador é aqui. Não vai sobrar nada de você. Esconda-se enquanto pode! Não vai sobrar nada de você. Não vai sobrar nada de você. Caralho, mano. Se ele descer aqui, molhou. Eu vou subir lá, mano. Deixa eu colocar as coisas no lugar certo aqui. Steam Pack. Jet. E aí 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 Vamos lá Você está enfrentando um robô de combate classe Assaultro... Cadê? E aí 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 Você está enfrentando um robô de combate graças à sua prova de uma morte inevitável. Vai, passa gente. Ah, caralho. Pega essa aí, queijo. Caralho. Oh, tem uma armadura lá, mano. Caralho. Mas dá um jeito. Ah, esse bagulho vai até lá. Ah. Ah. Armadura. Ah. 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 Ah, é. Ah. Ah. Ah, é. Ah. 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 Ah, não tem bala. É, mas tem gente de armadura. Tem gente de armadura, pelo menos os dois. Um robô. Doads do sangra! Estabam todas as soluções. Ob 낮, você está por bombas. Carreim. Também Agency. Mano, isso aqui vai dar trabalho pra caralho, com essa sniperzinha, vai hein. Vai, vou dar a chance pra vocês virem, pra ver se é bravo ou não é. Vamos lá. Ah não, pegou aqui e não tirou energia. Ah não, pegou aqui e não tirou. Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, chicos. O que é isso? Tchau, tchau. Não me entrega não, madeirinha. Caralho, não tirou quase nada dele. Gente, ele já morreu, hein? Só não precisava ser visão noturna, né? Mas tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Matei uns dois, hein? Ah, eles saíram. Vamos lá. 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 tá tomo quase lá tomo quase lá ah mano eu vou vou ser ousadia agora e aí o 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 Tchau, tchau. 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 E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.